Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marília e da Mano, quando os partidos à nossa esquerda não concordamos quando eles desvalorizam o controle do déficit e da dívida, não concordamos quando se querem desviar do orçamento que aprovámos juntos para 2019, mas pelo menos não estão sempre a inventar um discurso diferente de cada vez que discutimos estas matérias. Já a posição do PSD é muito mais parecida com uma política de duas caras. Hoje o PSD propõe que se antecipe despesa com a avaliação remuneratória destes profissionais. Mas ainda há dias um vice-presidente do PSD defendia exatamente o contrário. Não, não me contaram. Foi mesmo num debate na rádio comigo que o professor David Justino criticava o governo pelo aumento da despesa com salários na administração pública. Dizia David Justino que esse aumento da despesa com salários é hipotecar o futuro. Afinal, quem nos quer enganar? O vice-presidente do PSD ou a vice-presidente do grupo parlamentar do PSD? É que nós já vimos, é que nós já vimos antes este filme do PSD com duas caras. Antes das eleições de 2011, todos vimos e ouvimos Passos Coelho garantir a pé juntos que não aumentaria impostos, que não podiam ser os reformados e pensionistas a pagar a crise, que o país não precisava de mais austeridade. Obrigado ao Sr. Deputado, prefiro o seu. Eu peço ao Sr. Deputado Duarte Marques para ter o mesmo respeito pelo orador que o orador teve pela intervenção da Sra. Deputada do PSD. Muito obrigado. Dizia ainda então o Passos Coelho criticava os cortes nos serviços públicos e até o ouvimos, precisamente no dia 1 de Abril, dizer que era um disparate cortar no 13º mês. Para quê? Para depois governar contra tudo aquilo que dissera. O problema é que o PSD entrou outra vez em modo campanha eleitoral. O que para o PSD é um modo duas caras. A direcção do PSD diz uma coisa, os deputados aqui dizem outra. Aliás, mesmo os deputados do PSD vão dizendo ora uma coisa hoje, ora outra coisa amanhã. O deputado do PSD, Duarte Marques, afirmou no final de 2017 que o que estava no programa do PSD era fazer o descongelamento sem aumentar a despesa do Estado com funcionários. Queriam descongelamento de carreiras sem despesa. Dizia ele, vejam lá, mas nunca mexeram uma palha para fazer o descongelamento. Fizemos nós, obviamente com despesa. Mas agora, tendo entrado em modo campanha eleitoral, o PSD tem duas caras. E para os professores, a cara do PSD no poder seria outra vez a PAC, a requalificação como porta de despedimento. As dezenas de milhares de professores que os senhores tiraram da escola pública. Senhora Deputada, uma vez que propõe aqui, Senhora Deputada, uma vez que propõe aqui o contrário dos que no seu partido critica aumenta a despesa, que impostos quer aumentar para cobrir a diferença? Ou também acha que o controle da déficit e da dívida é uma imposição de Bruxelas que não devemos respeitar? Na ótica do PS, a questão das carreiras tem de ser tratada com equidade entre trabalhadores e entre carreiras. Claro que no Governo e no PS queríamos ir mais longe, mas como Roma e Pavia não se fizeram num dia, é importante que a solução encontrada seja equitativa por ser equivalente para todas as carreiras. A questão da equidade não importa ao PSD, vão alargar a vossa proposta a todos os trabalhadores da administração pública e quanto custa nesse caso? O PSD decidiu ignorar o aviso do Presidente da República, que alertou, ecoando da promulgação, que uma apreciação parlamentar não deveria questionar os limites do Orçamento de 2019. Se o PSD apresenta uma proposta inconstitucional que viola a norma Travão, está o PSD a querer enganar os professores, apresentando um projeto que sabe que não pode chegar a ser lei porque viola a Constituição? Senhora Deputada... Deputado Pírio Silva, tenho que terminar. Termino, Sr. Presidente. Senhora Deputada, foi o Governo do PSD que foi, além da Troika, cortando mais 1.200 milhões de euros do que estava no Morão de Entendimento da Educação. Mais uma vez, o PSD, e deduz-se isso da leitura das vossas propostas, o PSD pensa que há professores a mais e por isso quer pagar a vossa medida despedindo professores. É isto, Sra. Deputada, é isto que se nos faz enquanto chegam ao poder.